Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Às vezes já me perguntaram assim, qual que é a sua inspiração pra escrever piada? Eu falo, boletos. Chegou o boleto, eu falo, meu Deus, como eu tô criativa hoje, menino! É isso aí, é isso, exatamente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, eu tenho referência assim, sempre ouvi samba dentro de casa, eu lembro do meu pai com um LP de Bete Carvalho e a gente ouvindo coisinha tão bonitinha do pai. Demais. E eu lembro também da Eliana de Lima. Pô, Eliana é uma precursora do movimento assim. E Alcione, acho que são as três referências femininas maiores que eu tenho assim. Ah, que legal. Que nomes mais a gente tem de mulheres no samba mais atuais ou mesmo anteriores assim pra gente? Sabe que é uma coisa que eu sempre me pergunto, cara, por que que o samba criou poucas, não é que criou, deu oportunidade à artista mulher assim. Nos anos 90, a Adriana Ribeiro foi uma grande... Adriana e a rapaziada. É, ela, mesmo ela fazendo o som que a gravadora queria que ela fizesse e não o que ela gostaria, ela teve classe e tirou o melhor daquele momento ali e conseguiu dar uma representatividade boa. Ela sempre foi a Adriana e a rapaziada ou era só a Adriana e a rapaziada? A Adriana Ribeiro e depois virou a Adriana e a rapaziada que era um grupo, né? E conseguiu fazer um monte de coisa legal. Mas é uma coisa que me perguntam, assim, o samba é muito machista, né? Vem aquela imagem de novo dos cortiços, no pós-escravidão, no século XIX, 1900 e tal, século XIX, é isso, né? Eu tô ficando louco, século XVIII. Século XIX, não. Século XX. 1900 e tal, século XX. Século XX. Mas é... Exatamente. Que começou foi no XIX. Exatamente. E aí, se dividiam entre o papel das mulheres e os homens, os homens tocavam e as mulheres cozinhavam. As mulheres não tocavam, elas só dançavam, batiam na palma da mão e cozinhavam. Dançavam nas rodas, né? É. Essa cultura machista que ia do samba, ela atravessou essas décadas e aconteceram algumas representantes muito importantes, mas uma cena grande de mulheres ainda não aconteceu. Carmen Miranda a gente pode considerar? Carmen Miranda foi a primeira, né? Foi uma das primeiras, assim, que são extremamente importantes, que fez sucesso nos Estados Unidos e tal, e que levou a música brasileira pra um outro lugar, né? Colocou no cinema americano, enfim. Mas, representando a cultura brasileira feminina do samba, foram poucas durante essas décadas, mas uma cena de mulheres não aconteceu e eu torço pra que isso aconteça o mais rápido possível. Sim. Porque a visão do mundo pelo prisma feminino é uma coisa que eu acho que vai mudar o mundo da música, assim. Porque eu vejo que muitas mulheres hoje, elas são muito importantes como artistas, mas muitas vezes a visão feminina da vida, elas não colocam em primeiro lugar por uma questão de mercado. Pra poder atingir mais públicos. Exatamente. Não ficar nichada entre as mulheres. Exatamente. Certo. E você acha que ela deveria nichar? Eu acho que devia ter... Pensar que a vida delas é muito interessante, pra falar de outras vidas que não seja dela. Entendi. E acho que isso é muito importante a gente pensar nisso também. Eu vejo, assim, nisso especificamente, a parte do romantismo que é inerente da mulher, que é uma coisa que a mulher tem essa coisa do emocional mais aflorado, né? Porque a mulher, quando ela ouve a música que outra mulher gravou, ela se vê falando. Então tem a mensagem que ela quer dizer. Então, né, quando você ouve, por exemplo, a Marília Mendonça e ela canta que ela tá apaixonada, ela canta que levou um fórum, ela canta... É a mulher na primeira pessoa. Sim. Quando a gente ouve um cara cantando, muitas vezes é também isso, que a gente consegue falar do amor e tal, mas muitas vezes é o que a gente queria ouvir. Sim. Muitas vezes a gente ouve a música na sua voz, na voz do Alexandre Pires, na voz de Pedro Mariano, na voz de... Enfim. E a gente ouve aquilo que a gente queria ouvir do nosso companheiro, né? E eu acho que esse contrário tem menos. Tem menos o homem querendo... Ah, deixa eu parar aqui pra fingir que é a minha amada me dizendo essas coisas, sabe? Tem muito isso. Isso é dificilmente um compositor homem se transforma em mulher pra dizer sobre coisas importantes. Ele não faz isso por uma questão de educação, eu acho. A gente é muito educado pra ser menino, não pra pensar como menina. Se a gente pensar como menina, a gente vai pra um outro caminho, né? Na verdade, isso é uma bobagem. E também tem muitas coisas que as meninas fazem, que eu vejo que é uma visão um pouco mais masculina da poesia, em detrimento de uma poesia super interessante dela, feminina, que poderia mudar o mercado da música, por exemplo. Eu acho. Disse alguma coisa, não sei se é muito sério, mas eu acho que é muito importante. É, eu tô pensando junto também aqui com vocês sobre isso. Não sei se você já disse uma piada mais como um homem, pra ela ser mais engraçada ou não. Como homem, não. Mas eu sinto que na comédia tem muito assim, muita gente, mas assim, muito. A imensa maioria das pessoas tem uma visão do humor feminino que é, mulher só fala de sexo. Sim. E aí eu sempre, eu já falei isso várias vezes, que acontece muito do cara subir no palco e ele passa 15 minutos falando sobre a mulher dele. Ah, porque minha mulher demora pra se arrumar, porque minha mulher tem dor de cabeça e não quer transar, porque minha mulher não sabe fazer baliza, minha mulher não... Ele fala 15 minutos falando da mulher. Ele sai, a menina sobe falar, porque meu namorado só sabe falar de homem. Entendi. Sabe? Então assim, pô, mas o outro falou 15 minutos da mulher dele. Ele só falou da mulher. Sabe? Exatamente. E aí, então a primeira coisa tem isso. Outra coisa que eu, enfim, fui moldando a minha mente na piada é que eu sentia que o palco, você sabe bem disso, né? Nós sabemos, ele tem aquela coisa de mexer com a libido das pessoas, né? O cara horroroso da festa, subiu no palco, pegou o violão, meu Deus, come todo mundo, é. Então eu sentia que num primeiro momento no palco, não importava muito bem se eu era bonita, se eu era gostosa ou o que quer que fosse. O fato de ter uma mulher no palco falando incomodava casais. Então eu via a mulher cutucando o marido pro marido, porque o marido estava rindo pra mim. Porque de repente aquela mulher briga pro marido ouvir ela por 5 minutos e o cara tá meia hora me ouvindo dando risada comigo. Sim. Só que não é outra mulher, é uma manifestação artística, não tem nada a ver. Sim. Então eu comecei a fazer, sempre abri o show com piadas me detonando. Então meus primeiros 2, 3 minutos eram sempre tipo assim, galera, calma, eu não tô competindo com ninguém, é pra vocês irem comigo de mim. Vem comigo. Sim, sim. Isso também. E eu sempre gostei de falar dos dois. Então eu faço piada zoando as meninas, como menina, eu falo, gente, é, mulher é assim mesmo e tal, e faço piada zoando os caras. Então eu tento atirar pra todos os lados, assim, vai todo mundo sair ofendido daqui igual. Não, entendi. Mas sabe uma coisa que é interessante, sem querer te cortar? Eu penso que o ritmo brasileiro, ele foi criado muito por homens no sentido, a ritmo, por exemplo, a gente pensa no, na espinha dorsal do samba, é uma coisa chamada telecoteco. Que é isso aqui, tac, 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 Bate no telecoteco, 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 telecoteco. É, o telecoteco é a espinha dorsal de tudo que se acontece, 90% da música brasileira é do telecoteco, inclusive do setanejo que toca hoje, é o telecoteco também. E isso foi criado justamente por homens numa época de pós-escravidão, mas existe uma visão, e o ritmo, ele é uma coisa muito orgânica, que ele é exatamente o que pulsa dentro do corpo, assim, o ritmo é corpo. E adaptar o telecoteco pra visão feminina, eu acho que ainda não foi feito, que é uma coisa extremamente importante. Uma coisa, são meninas, são mulheres tocarem suas músicas, serem representativas na música, fazerem shows, estarem no palco também, não só aplaudindo, dividir o espaço, outra coisa, elas assinarem a música com uma visão feminina visceral que o organismo delas representa.